Música Olá pessoal, estamos de volta com mais um Além da Sala. Este programa bacana, feito para você, professor e professora, que acreditam na educação e conhecimentos feitos além da sala de aula, além dos muros da escola. Nesta edição, vamos apresentar o Conjunto Cultural da República, formado pela Biblioteca Nacional de Brasília e pelo Museu da República. Vamos dar uma volta pelo museu e constatar, este é mais um espaço cultural que pode em muito colaborar para os conhecimentos dos nossos alunos. Quem vai nos guiar nessa visita é a Ana Frade, museóloga desse espaço cultural. Ana, desde já obrigado por receber o Além da Sala. É, a equipe do museu é que agradece a visita. Pois é, e já fala para nós então, já que na entrada, na área externa, né, desse conjunto arquitetônico, o que o aluno, visitante, professor, eles podem aprender, já que a gente tem uma riqueza arquitetônica aqui muito grande. Olha, chegar ao museu já começa sendo uma aula, porque o Conjunto Cultural da República, ele é um projeto do Oscar Niemeyer. E ele, juntamente com toda a esplanada dos ministérios, a catedral, o Teatro Nacional que está ali em frente, eles compõem, né, todo esse projeto monumental. Então, isso já é uma grande, é um grande aprendizado, né? Pois é, e é interessante porque para os alunos que talvez nem conheçam, né, o centro da nossa capital, eles já começam a conhecer, né, essas obras. Com certeza, né, é uma riqueza, né, é uma grande alegria poder estar aqui visitando esses monumentos, né, bem aqui no centro da cidade e podendo ver, além do museu, da biblioteca, outros monumentos que estão aqui ao nosso lado. Pois é, e patrimônio cultural da humanidade, né? Com certeza. Muito bom, perfeito. Bom, esta é a nossa primeira parada na área interna do museu. O que a gente observa é que é um espaço bem amplo. Ana, como que funciona? Que atividades são desenvolvidas aqui? Como é que essas atividades podem se tornar conhecimentos? Bom, basicamente, aqui nesse espaço, a gente promove exposições em geral de arte, porque é um museu de arte, mas nada impede que sejam exposições também de história ou de alguma outra temática, né? E isso já gera um conhecimento, né? A partir do momento que a pessoa venha, né, e tem contato com as obras, e tem contato com todo esse conteúdo que cada exposição traz, isso já enriquece bastante conhecimento. É que é muito bom, né? A gente sabe que muitos alunos nunca foram ao museu, né? Nunca tiveram contato com as obras de arte. É, nossa, é uma coisa incrível, assim, realmente. As pessoas têm muito... É uma experiência inusitada para quem não tem esse conhecimento, né? Esse contato com a arte, porque ele pode ser muito gratificante, além de ser educativo. Pois é, e eu penso muito no contato do aluno, das pessoas diretamente com a arte, sem a mediação, né, da fotografia, do livro didático ou mesmo do computador, né? Que eu acho que a emoção é outra. Ah, com certeza, né? Nada supera o contato visual, o contato corporal com o objeto. E uma outra coisa, as exposições que são feitas, que são montadas aqui neste espaço, elas são exposições permanentes ou são exposições rotatórias, são exposições que ficam por um período? Como é que os alunos podem usufruir desse espaço aqui de aprendizagem? Que séries, que matérias que poderiam ser aproveitadas aqui numa visita? Olha, o museu, ele não tem a exposição permanente do seu acervo, né? O que ele faz são exposições temporárias do acervo e elas acontecem regularmente ao longo do ano. Mas, quando elas não estão, a gente recebe exposições de outros lugares, né? Recebemos, inclusive, muitas exposições internacionais, né? E qualquer aluno de qualquer série pode frequentar as exposições, né? Algumas delas, elas vêm com um programa educativo, né? E que faz uma... ajuda a fazer uma mediação com os alunos. Mas, em geral, qualquer aluno de qualquer série pode vir e qualquer professora pode trabalhar o conteúdo, adequar o conteúdo da exposição ao conteúdo do que está sendo visto em sala de aula. Ou seja, uma vinda ao museu aprende-se de qualquer maneira. Com certeza, com certeza. Fala uma coisa. Essa exposição que nós temos aqui agora, Acervos em Movimento 3, né? Ela fala do quê? Ela trata do quê? Essa exposição é uma exposição com peças do nosso acervo, do Museu Nacional e também do Museu de Arte de Brasília, que é um museu que a gente... um outro museu de arte que a gente tem e que, no momento, está fechado, que o acervo dele está aqui no museu. E ela fala, principalmente, de como se adquirem obras para acervos, né? E a gente explica que são várias maneiras e a gente exemplifica uma dessas maneiras, que é a aquisição por prêmios, né? Então, todas as obras que estão aqui foram adquiridas por meio de prêmios, que são promovidos, né? E as pessoas que são selecionadas, elas têm suas obras adquiridas e vêm para o acervo do museu. Muito bom. Então, é só o professor programar e trazer os alunos. Ah, com certeza. Muito bom. Esta é a nossa segunda parada aqui no interior do museu. E, Ana, o que a gente observa é que, além dos conhecimentos que os alunos podem adquirir com as obras de arte, nós temos aqui também umas formas bem diferentes e curiosas, as formas arquitetônicas. Como é que isso se reverte em conhecimentos? Olha, é um aprendizado também, quando se entra no museu, né? E se depara com, não só com um grande espaço, né? Um salão de exposição muito grande, realmente, que tem uma abóbada, que tem um vão muito maior do que a abóbada das catedrais góticas. E esse espaço, ele tem um mezanino, que também é um outro espaço expositivo, cujo acesso é por uma rampa sinuosa. E ele não é suportado, ele não tem pilastras, ele tem, na verdade, tirantes. Ou seja, a sustentação dele é feita pelo teto. É muito diferente, né? Além disso, a gente tem a iluminação geral do espaço, ela é feita por um grande plafom. E que a luz é projetada para o teto e reflete em todo o espaço. Então, isso é uma concepção arquitetônica muito diferente e que é de grande beleza, na verdade, né? Então, a gente recebe aqui, inclusive, muitos arquitetos, né? Que vêm só para ver o espaço, né? Como foi projetado. E aqui no mezanino, a gente tem uma exposição, né? Que exposição é essa? Essa exposição que está no momento é uma daquelas exposições temporárias que eu mencionei. E é uma exposição internacional. Ela é de artistas mexicanos. Ana, é sempre bom poder apresentar aos nossos educadores um espaço com tantas possibilidades de conhecimento, né? Com tanta riqueza como o Museu da República. Então, muito obrigado por receber o Além da Sala. E eu queria pedir para você deixar, então, os serviços para nós, dias, horários, como que o professor pode fazer para ele agendar uma visita com os alunos. Ok. Eu aqui agradeço, né? Foi um prazer receber vocês. E a vocês, professores, o nosso horário de funcionamento é de terça a domingo, das 9h às 18h30. E os contatos são o telefone 3325-6410, tem também o 3325-5220, e o nosso e-mail é museunacional.gmail.com. Então, o professor liga e traz os alunos para uma visita, né, Ana? Com certeza. Estamos esperando todos vocês. Bom, pessoal, o Além da Sala vai ficando por aqui e não deixa de fazer o convite. Professores, agendem uma visita ao Museu da República. A aprendizagem será muito maior e bem mais divertida. Um abraço e até o nosso próximo encontro. A aprendizagem será muito maior e bem mais divertida.